Tá mais rapaziada, mais vim. Ó, mas tira o balão, tira o balão de dentro da alta. Tá louco? Tá abrindo pra caralho. Não, já. Vai, caralho. Abaixa o gás. Ixi, o negócio é o gás meu. Ó, cadê a isqueira aí, rapaz? É, ô, rapaz. Viga a isqueira aí. Vai aqui, ó. Olha, irmão, dá a isqueira. Dá um bico aí, de verdade. Tira a isqueira aí pra ir do balão, Gabriel. Tô falando, velho. Vai queimar no balão. Vai queimar no balão. Vai de boa. De boa, de boa, viado. Olha o que fala. Vai de boa, viu? Vai de baixo depois da minha. Vai lá. Ah, o balão já tá cantando, já. Tá, tá. Segura com o velho aqui, ó. Vai segurar. Olha, irmão. Ô, não vai ficar do lado aqui. Ô, Gabriel. Dá uma barranfadinha aí, rapaz. Barranfadinha. Aí, parou, parou, parou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Pode ir mais rápido, pode ir mais rápido. Aí, as paredes aí, hein. Pode passar, senta aí. Segura, Luca. Segura, Luca. Segura, Luca. Segura, Luca. Aí, ô, vanda, cadê que vai vir aqui? Já pode vir aqui, ó. Não vai ter oportunidade, não. Pô, vamos... Ai, o balão tá subindo. Eu tô ficando e eu não, cara. Acha, vamos ter um pouquinho mais rápido. Tá gravando? Ai, o balão tá gravando aí. O balão tá gravando aí. O balão tá vai vir aqui, né? Não vai vir aí, é. Não vai vir aí, vamos pegar a pídea. Agora, o balão tá ficando feita. . . . . . . É, tem que colocar pra filmar, né, mano? É. O que é isso? Abre, abre. 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 Amém. 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 E aí as guias aqui, querraigo. Tire o maral do lado aqui. Eu não vou sair em bala. Solta aqui, Ana. Viu? Solta aqui. Dá vazio. . . O que você sabe aqui é uma ladra de volta? Não é branca, não é branca. Cadê o silêncio? Não tem um barrigo que precisa de nada. Não, não tem uma barrigo que pode. Opa, tem um barrigo. Cadê o silêncio? Cadê o silêncio? Tá com brinco. Cadê o cara vai se fazer a garganta? Cabe стало por verdade. Algo cré de spectacleран à partir do Rio Grande do Sul. Acontece. Há enuração, aqui. Cabe está agora. Cabe o bilhão. Cabeu a beverage. Obrigado. Solta, solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Oh, vai te baixar, irmão. A bandeira vai ter que carregar? Ok, claro. Oh! Olha ali. Isso não é o seu. Espera aí. Oh! Oh! Olha ali. Olha ali, ó. Caralho, irmão. Trava, irmão. Trava, irmão. Trava, irmão. Só trava, irmão. Só trava, irmão. Só trava, irmão. Descubra, irmão. Vai liberando você, ó. Não, baixa o varão ali. Deixa ele chorar aí. Deixa ele ao alemão. Calma, irmão. Deixa eu puxar, irmão. Já tá travado. Já se perdi aí, ó. Ele vai segure aí, hein. Puxa. E pega essa coca. Tem. Tchau, irmão. Obrigado. 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 Toma aí rapaziada, mais um aí foi que foi, é nois só a milha corta a brisa aí.